Bom, atenção, atenção, você que é empreendedor ou que gosta da área ou que já é um empresário, um micro, empresário, um micro, dono de uma micro e pequena empresa, a gente sabe que marketing é a vida, é o que movimenta, é a vida da empresa. E o Sebrae está com as inscrições abertas para o curso de marketing e vendas para micro e pequena empresa. Está aqui ao meu lado, o Marlon Amorim, ele que é gerente do Sebrae, vai falar um pouquinho sobre esse curso. Marlon, já está aberta as inscrições, né? Exatamente, Patrícia. E queremos convidar, então, você que é empresário ou você que é empreendedor, você que tem um negócio, mesmo que informal, mas precisa de informação sobre como melhorar e como aperfeiçoar o marketing do seu negócio, da sua empresa, aproveite. O curso é presencial, vai ocorrer durante cinco dias, de segunda a sexta-feira, um facilitador fantástico, que é o Luiz Fecina, um facilitador muito conhecido no estado de Rondônia. Ele, inclusive, ministra o seminário Empretec, que é o nosso carro-chefe. Então, ele vai estar falando sobre estratégia, sobre como você definir melhor o seu público-alvo, sobre como você utilizar ferramentas para que você possa gerar maior valor para o seu produto para o seu serviço. Marlon, qual a importância de se aplicar o marketing nas vendas da empresa? Qual a diferença de uma empresa que não aplica marketing e da que aplica marketing? A maioria dos empresários, eles não têm o planejamento definido do seu negócio. Então, assim, quando nós falamos sobre utilizar estratégia para alcançar melhor as metas, faz toda a diferença, porque muitas das pessoas simplesmente fazem marketing espontâneo, marketing sem definição. Ah, vou jogar a rede para que eu possa alcançar um monte de clientes, né? E, na verdade, se você conseguir utilizar estratégias para que você filtre melhor e você consiga captar melhor os clientes corretos para o seu negócio, você vai utilizar menos esforço e você vai conseguir muito mais recursos, muito mais receitas. Isso se chama produtividade. Então, a produtividade da sua empresa, a produtividade das suas atividades vão ser muito mais lucrativas. Antigamente, o conceito de vendas, Marlon, era outro, né? A gente colocava uma banquinha ali na rua e começava a gritar, olha o limão, olha a laranja. Hoje, não. Hoje é diferente, né? Hoje não dá para se falar de vendas, de marketing sem a gente falar do info, né? Do infomundo, né? E esse curso engloba isso também. Com certeza, né? Utilizar hoje estratégias digitais, né? É o que há, né? Não pode deixar de estar no escopo, né? Do seu trabalho. Então, com certeza, também envolve esse conteúdo programático de mídias digitais. E nós queremos oferecer o melhor aos nossos clientes. Marlon, como faz para se inscrever no curso de marketing e vendas para micro e pequenas empresas? Para você que tem interesse, né? Justamente de se candidatar, para você entrar nesse curso. Inclusive, nós já preenchemos mais de 10 vagas, tá? Nós aqui temos uma quantidade limitada de até 30 pessoas no curso. Então, você pode estar vindo ao nosso escritório, né? Ou então, você também pode estar acionando o nosso WhatsApp, né? 8130-5656, para você estar aí fazendo contato juntamente conosco no SEBRAE. Também pelo 0800-570-0800. Fala de novo, pausadamente, o número do WhatsApp e o número do 0800. Então, né? Para você que tem interesse, né? Em relação... Eu vou ofertar apenas um número, para não confundir. É o 0800-570-0800. Ou você pode entrar também no endereço da nossa loja, né? Do SEBRAE, que é loja.ro barra SEBRAE, que você vai ter aí acesso. Você pode colocar no Google também, SEBRAE, R.O. Loja. Vai aparecer também o link ali, para você entrar e vai aparecer o curso aqui em Ariquemes. Marketing e vendas, que vai ocorrer também, importante falar, 20 a 24 de março, né? Desse mês aí. Marlon, qual que é o investimento desse curso? O valor do investimento, importante enfatizar, ele seria em torno de mais de 200 reais. Só que o SEBRAE, ele subsidia uma parte. Então, vai sair a 120 reais para quem é empresário. Para quem não é empresário, geralmente, nós também temos algumas soluções específicas, mas você pode estar fazendo esse curso. É só você vir até o escritório do SEBRAE que a gente realiza a orientação para que você também tenha essa oportunidade e esse subsídio. Muito bem. Marlon, também está aberta a seleção para o ALI. Primeiramente, explica para nós, para quem está em casa, o que é o ALI? ALI, não é aligina. Está muito na moda a tendência. Então, o SEBRAE lançou o edital do Agente Local de Inovação. Este é um programa que nós ofertamos para as micro e pequenas empresas, que envolve realizar inovações de maneira planejada. Muitos dos empresários realizam inovação, mas, sabe, inventam, dá certo e virou inovação. Então, nós, SEBRAE, sempre incentivamos para que os empresários possam fazer isso de maneira organizada e planejada. E nada melhor do que um suporte de uma pessoa para poder te ajudar nisso. Então, o SEBRAE está com o edital aberto para poder ter candidatos e serem esses bolsistas. Então, o ALI, ele é um programa que nós vamos ter um bolsista aqui em Ariquemes dando suporte para 25 empresas inovarem. E o interessante é que essa bolsa é no valor de 5 mil reais. Então, para você que tem interesse em ter essa bolsa por mês, 5 mil reais por mês, você vai se candidatar ali no sebrae.ro barra seleção ALI e você vai conseguir se candidatar e ter mais informações. Precisa ter nível superior em algumas áreas e experiência também focada em algum projeto de inovação. Marlon, quem estiver admitido nessa bolsa, qual seria a atividade principal? Qual é o turno dessa atividade? O turno é o horário normal, né? De expediente, no mínimo 8 horas que a pessoa vai ter que se dedicar. Não necessariamente ela pode também estar realizando algumas ações, mas tem que ter exclusividade nesse tipo de trabalho, porque ela vai estar envolvendo projeto de inovação. Ela vai estar ajudando o empresário a realmente criar algum processo, algum produto de inovação. Então, ela precisa ter esse tempo e, no caso, ter uma experiência focada em algum projeto que ela tenha trabalhado para que pudesse desenvolver justamente esse produto ou serviço em alguma atividade anterior, seja através de consultoria, algum programa de universidade ou faculdade. Esse programa é muito bom para quem finalizou algum curso superior e queira agora exercer, de fato, a prática nas empresas. É realmente um programa muito interessante. Eu já fui ALI, eu ingressei no SEBRAE em 2012, trabalhando para o SEBRAE neste projeto e me deu muita experiência para que eu pudesse entender os problemas dos negócios de Ariquemes e pudesse contribuir para que eu pudesse ser hoje funcionário do SEBRAE. Muito interessante. Até que dia que vai estar aberta essa seleção para os candidatos poderem enviar a documentação? Então, atualmente, até final do mês, mas você pode estar justamente verificando no edital. Então, eu vou pedir para que fique de olho ali no edital, porque a gente pode estar fazendo prorrogação ou não, mas para que você possa, até no final do mês, adequar os seus documentos. Ok, Marlon, abra agora a câmera do Canal 35 para você reforçar o convite para o curso de marketing e também para enviar a documentação para a seleção do ALI. Então, Ariquemes aqui está convidada e região para que possa vir até o SEBRAE e participar desses cursos. Nós voltamos com nossos cursos de cinco dias, de segunda a sexta-feira, curso de marketing e vendas, que vai ser do dia 20 a 24, no período das 19h às 22h, aqui mesmo no Escritório Regional, Avenida Tancredo Neves, ao lado dos Correios, setor institucional, bem no centro da cidade. E você que tem interesse, se você tem interesse em trabalhar para o SEBRAE, o SEBRAE está aí com um edital aberto de agente local de inovação, uma bolsa de cinco mil reais para você atender algumas empresas e também trabalhar conosco nesse processo de inovação.